E aí, filho? O que você tá precisando aí? Puta, filho. É uma maconha ali. Maconha aí, Cê? Você tá querendo o que, filho? É uma maconha agora. Deixa eu ver se outro tá rolando aqui, peraí. O mano ali da rua, ele tá perdendo. Tá rolando, pra comprar, hein? Valeu, valeu, Cê? Valeu, valeu, Cê? Valeu, valeu. De pé, mas de pé. Puxa, isso aqui na região não, hein? Eu não consigo, hein? Eu não consigo. Marquinha WF, o brabo de BH. Mas esse é o Marquinha WF, sucesso com a mulherada. É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão. Então vai já se prepara na rabatomata pão. Se prepara na rabatomata pão. Vai, toma, 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 toma. Não vai, não vai, não vai, loira, safada e bota jaca pra tremer. Quero ver tu balançando quando o grave bater. Toma, 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 toma. Vai, toma, 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 toma. Nossa canha e meu talento, sei que vai querer descer. Esse beat intimado que te faz ser o gol, sem negligência vai. Que o pai tá bolando. Marquinha WF que te bota com pressão. É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. E aí patrão, tomar umas? Bora. E aí meu consagrado. Bora lá, vamos tomar umas lá. Bora, bora. Vixão, bora que hoje eu tô afim de beber. Claro. Bora. Começar tomando aqui já. Começar na Corona. Ó o whisky agora que eu tô louco, hein. Desce ela, tô bebaço, velho. Tá bebendo já. Tá bebendo já. Nossa, muito bebendo. Tudo em câmera lenta. Que isso, hein. Ai, agora é a cheia de jogar, se do que ganha o dinheiro dele, hein. Agora é a hora. Isso é um propê, velho. Eu aguento jogar assim nunca não, mano. Bebasse aqui, velho. Tomar um cigarro, velho. Tô comendo se pegar. Do outro lado a galera tá bebendo na boca do livro. Tô comendo se pegar. Eu tô comendo se pegar. Tô muito louco, velho. Tô comendo o que eu tô pegando e a gente não quer dirigir. Se você quiser me levar pra casa eu não consigo dirigir se não. Tô comendo. Eu tô comendo. Tô louco, passeio, passeio Tô debaço, véi Tô debaço, véi Tô debaço, passeio Tá tudo girando Vou embora, vou pegar meu carro que cê foda Tô debaço, porra Tô debaço